A Prefeitura lançou hoje mais uma edição do Empreenda Mais, em parceria com o SEBRAE. O objetivo é levar capacitação a novos empreendedores em todas as regiões aqui da cidade. O evento, realizado na Prefeitura, reuniu diversas autoridades e empreendedores da cidade para o lançamento do programa Empreenda Mais Londrina. Uma parceria entre o município com o SEBRAE e empresas, com o objetivo de promover o desenvolvimento e reforçar ações que já vinham sendo realizadas para capacitar pessoas físicas e jurídicas, que procuram expandir seus negócios. Nós estaremos levando consultoria, orientações, consultoria financeira para os bairros da cidade de Londrina, fazendo com que o conhecimento e as soluções cheguem a todos os cidadãos que queiram empreender aqui na cidade de Londrina. Desde junho do ano passado, o município e o SEBRAE fizeram um levantamento para avaliar quais as dificuldades das empresas e as necessidades da população. A partir de agora, o objetivo é criar mecanismos para desenvolver o empreendedorismo na cidade. A lei de incentivo à industrialização do município, a lei de inovação, a lei do ISS tecnológico, que são leis importantes, que geram oportunidades, que geram desenvolvimento, mas através do SEBRAE e parceiros nós vamos poder melhorar, atualizar e fazer com que elas possam viabilizar mais oportunidades para a cidade de Londrina. Muita gente de diversas regiões do país tem vindo para Londrina em busca de trabalho e qualidade de vida. O município tem disponibilizado, em média, cerca de 500 vagas de emprego diariamente, mas muitas delas não são preenchidas por falta de capacitação. Entre as ações promovidas, serão realizados cursos profissionais e alfabetização digital. Conseguir formar as crianças já na quarta e quinta anos, na área de tecnologia e da informação, que é muito importante, nós estamos formando essas crianças para que possam ter essa atenção para poder trabalhar daqui a 10, 15 anos nesse setor. Empresas e pessoas interessadas em participar do programa podem fazer o cadastro no site empreendamaislondrina.com.br. Não é só vender, é se posicionar. Então, quando você quer consumir algo, você olha o Instagram, o Facebook, as redes sociais, você quer comprar pelo WhatsApp, quer pagar pelo WhatsApp. Todas essas ferramentas são ferramentas que o empreendedor tem que absorver. E esse programa vai também levar isso para ele estar mais preparado. Obrigado. 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 Obrigado.